Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Muito obrigada pela sua companhia. No vídeo de hoje é um vídeo diferente, tá? Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu tiro a minha banha de porco. Eu costumo sempre comprar aqui no mercado, mas ultimamente tá bem caro, então eu prefiro eu mesmo tá fazendo a minha banha de porco. E aqui em casa a gente utiliza bastante, tanto para fazer algumas receitas, quanto para fazer frituras do dia a dia. Então pessoal, aqui eu tenho na minha bacia 2,5 kg de banha de porco fresca. E agora pessoal, eu vou cortar toda essa gordura em pedaços bem pequenos, igual esse que eu tô mostrando aqui no vídeo para vocês. Vou cortar toda aqui a nossa gordura aqui, e logo em seguida eu vou lavar muito bem com vinagre. Pode ser com limão também. E aqui tá a nossa banha já toda cortada. E eu cortei assim, eu gosto de cortar assim em pedaços bem pequenos, para facilitar na hora de tirar, tá? Agora nós vamos pegar uma panela grossa, e que seja bem grande, para não correr o risco da gente se queimar. Então eu vou agora só transferir a minha banha aqui para a panela. E agora pessoal, eu vou levar a minha panela no fogo, o fogo é fogo alto, tá? E eu vou tampar aqui a panela, ela vai soltar toda a água, para depois ela começar a fritar. E nesse processo, a gente tem que ficar de vez em quando mexendo, para não correr o risco de queimar. Aí eu vou ficar fazendo esse processo aqui, e vocês vão acompanhar aí, no decorrer do vídeo, todo esse processo aí, até quando ela chegar a começar a fritar. Aqui pessoal, a nossa banha já reduziu totalmente a água, e aqui ela começou já a fritar. Agora ela vai fritando, para ir liberando a gordura. E aqui, já tem bastante gordura que já saiu, mas eu vou deixar mais um pouco, para eu começar a retirar. Eu já coloquei uma outra panela, bem grossa, estou usando uma panela de pressão aqui do lado, para eu ir retirando a gordura daqui, e colocando na outra panela, tá bom pessoal? Com a ajuda de uma concha, para facilitar aí, na hora de retirar a gordura, para não correr o risco de se queimar, porque está extremamente quente. E olha que gordura mais, que banha mais linda. Pessoal, e quando a gente está tirando essa gordura, sai um cheiro tão gostoso, e olha como está ficando bem douradinho. E tem bastante. Olha só, agora eu vou retirar a gordura daqui da panela que está fervendo, e vou colocar naquela panela de pressão. Eu gosto bastante de utilizar banha de porco, inclusive fazer massa de empadinha, que eu acho muito saboroso. E olha só pessoal, aqui eu já comecei a retirar a banha. Olha só, que banha mais linda. Agora eu vou fazer esse processo aqui, até retirar completamente a gordura daqui dessa outra panela que está no fogo. Ainda tem bastante gordura ainda saindo. Bom pessoal, me fala aí nos comentários, qual o valor da banha que você costuma comprar aí na sua cidade, e também se você tem o costume de utilizar a banha de porco nas suas receitas. Porque aqui em casa eu gosto bastante, principalmente para fazer massa para empadinha. A gente fica muito saborosa a massa. E outras receitinhas, massa de pães, né, que fica muito saboroso. E até para refogar a comida do dia a dia. E aqui pessoal, a gente também aproveita essa parte que fica da gordura, né, para fazer feijão e outras receitinhas aí. Então pessoal, aqui, como vocês estão vendo, já está, a panela já está pelo meio. Eu costumo tirar de 2 a 3 litros de gordura de banha, né. Eu só armazeno aqui na minha geladeira e vou utilizando. E pessoal, já está no processo de finalização aqui da retirada da nossa banha. Tá, eu vou deixar só mais alguns minutinhos para não correr o risco de queimar. E agora pessoal, eu já retirei toda a banha. Olha, como vocês podem ver, está bem seco. E já passei para outra panela. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Agora eu vou deixar só a minha banha esfriar. E vou armazenar na geladeira para ficar utilizando. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser permitir. Um grande abraço pessoal. Um grande abraço pessoal.